Ih, a caixinha tá vazia? Peraí, acho que encontrei uma coisa pequenininha aqui, mas pode ser um dos instrumentos mais poderosos que tem. Achei! Isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre a voz, um instrumento que já vem com a gente quando a gente nasce. Pra falar sobre ela, eu vou pedir a ajuda de uma galera. Cada corpo tem suas particularidades, por isso existem muitas maneiras diferentes de cantar. Pra cada estilo, é uma escola e um conjunto de práticas que formam uma sonoridade única. Bora conhecer algumas? Por exemplo, quando a gente pensa em ópera. A gente já pensa em um som bem específico, né? Os cantores de ópera partem de uma sonoridade cheia de harmônicos e coloridos. Ela foi feita pra cantar em palco sem microfone. Por isso ela é tão potente. Ela demanda uma preparação respiratória e muscular que requer muitos anos de treino. Já no pop, você vai notar que as possibilidades são muitas. Ainda assim, há uma preferência por registros bem definidos, ou seja, uma voz de cabeça bem leve e uma voz de peito bem metalizada e potente. Esse jeito de cantar veio dos cantos da diáspora, do sol, do jazz e se desencadeou em tantos outros, como o pop, o gospel e o teatro musical. E aí, curtiu? Daqui a pouco a gente posta mais um vídeo sobre as formas de usar a voz.